Festas e Eventos TV é um oferecimento de Clínica Fértils, reprodução humana e ultrassons ginecológicos. 3222-6619 Tarde super movimentada aqui na loja Maria Maria, estou aqui do meu lado com a Olga que vai nos contar o que está acontecendo nessa tarde que está repleto de pessoas bonitas aqui. Então, Zé, isso aqui está acontecendo uma festa de lançamento de uma marca que a Maria Maria está completando 20 anos e hoje a gente está lançando uma marca própria que é uma coisa super nova no mercado, uma tendência as pessoas fazerem a própria coleção adequada ao biotipo da mulher brasileira. E eu estou super feliz porque foi um mega evento, está sendo uma coleção bem receptiva, está todo mundo amando e eu estou muito feliz com isso porque é uma realização pessoal depois de 20 anos, concretizar esse sonho, né? Eu queria que você me contasse, contasse também para quem está nos assistindo, como é que foi a elaboração dessa coleção, como é que foi a criação, você usa a mão de obra também da nossa terra que valoriza os profissionais, queria que você me contasse um pouco sobre isso. Então, o que é mais fantástico é que, assim, é todo feito aqui, a produção é toda em Campo Grande, eu tenho facções que se completam em São Paulo porque a coleção está bem grande e já são duas coleções e toda a minha inspiração vem da minha mãe, que era a Frida e da Frida Kahlo, que eu, assim, desde adolescente eu sempre gostei muito. Foi uma referência de Mulheres Fortes na minha vida, minha mãe e a Frida Kahlo. Então, minha inspiração sempre vem em cores fortes, em pegadas picantes, assim, um estilo bem brasileiro que eu acho fantástico, assim, bem feliz, alegre, florido. Como é que você está sentindo a percepção das suas amigas, clientes, todas as pessoas que estão aqui, estou a ver todo mundo felizes e só elogiando? Então, todo mundo adorou a coleção e o que é mais bacana é que está todo mundo curtindo a Frida Kahlo, colocando os arquinhos na cabeça, está, assim, participando muito da festa. Bacana. E vamos saber aqui com a Olga que quem não esteve presente hoje aqui, como é que faz para poder, né, ter acesso a tudo isso? É verdade. Hoje foi uma festa de lançamento para a imprensa, para algumas clientes e amanhã vai ser o lançamento oficial, que vai estar tudo aqui na loja, além das minhas duas marcas, a Frida e a Princes, toda a coleção a nível nacional. Bacana. Então, vamos continuar vendo as imagens e esses looks que estão maravilhosos. Ah, obrigada. Vamos saber como tudo começou. Conta um pouquinho pra gente. A Olga tinha uma loja belíssima em Amambai e nós pedimos para ela trazer as coisas e ela trazia. Aí, desce, ela veio vindo, veio vindo e ficava na Vera. E nós chamávamos as amigas, porque ela trazia roupas belíssimas e eu passava todas as roupas e pendurava no cabide, lembra? Uma por uma, é. Era uma por uma e cada uma mais linda que a outra. E hoje, é essa beleza que vocês estão vendo. E é um sucesso. Essa mulher tem uma garra, com a ajuda dessa irmã garra no início. E nós montávamos as decorações para todos os eventos. E a Olga decorava as lojas. Tudo aos pouquinhos, porque estava tudo começando, sabe? Foi. Então, foi muito, muito lindo. São muitas histórias. Então, você está inserida nessa história também de sucesso. Também, também. Eu sempre falava que ela não tinha, ela não se enquadrava em Amambai. Eu falava, você tem que ir para Campo Grande. E ela veio devagarzinho e se transformou. Vou agradecer todas vocês aqui e vamos continuar vendo mais imagens desse evento. Agora, eu vou falar com a Tati e saber dela. Como você está vendo essa tarde maravilhosa aqui na Loja Maria e Amarim? Ah, uma tarde muito agradável, né? Reunindo mulheres de bom gosto, que gostam da moda. E, acima de tudo, também, como a Olga, minha amiga da corrida, do esporte, a gente acaba conseguindo unir tudo isso e fazer essa tarde super agradável. Tati, o que você achou, especificamente, da coleção que está sendo lançada hoje? Ah, uma coleção bastante alegre. Eu adoro cor, adoro estampa. Eu vi que tem bastante floral. Então, tenho certeza que está agradando todo mundo, especialmente a mim. Eu adorei. Tati, é uma coleção que contempla a mulher moderna, né? Exatamente. A mulher que corre, que trabalha, que malha e, ainda por cima, quer ficar bonita acima de tudo. É isso aí. Você tem que conhecer essa coleção da Loja Maria e Maria. Tati, 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 tati. Tati, 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 tati Amém.